Muito boa noite, Sr. Vice-Presidente do Partido e ilustre Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, meu caro amigo, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital e meu caro colega de Assuntos Parlamentares, meu grande apoio nos Assuntos Parlamentares, Sr. Presidente da Conselhia de Torres Vedras, Srs. Presidentes das Conselhias, de outras Conselhias da região, Srs. e Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores, caros e caros companheiros, é para mim um gosto estar hoje aqui em Torres Vedras, acompanhado pelo Sr. Secretário-Geral Adjunto, a quem agradeço toda a companhia e logística que nestes momentos põe em prática, e com o Sr. Vice-Presidente do Partido e com o nosso querido Deputado Eduardo Pacheco, que como eu disse e quero enfatizar, não é só o braço direito da Sra. Presidente da Assembleia da República, é também o meu braço direito para muitas coisas que tenho que resolver nos Assuntos Parlamentares e um apoio fundamental. Eu quero naturalmente começar por dizer que este guião, digamos assim, está definido pelo partido, nós temos um alinhamento nestas sessões e, portanto, aquilo que aqui vamos hoje apresentar e que eu apresentei em nome do Governo é um caminho para o crescimento e para o emprego faseado em três etapas. Como aqui vemos, a etapa da herança de uma crise e a sua resolução, um processo da divergência à convergência e a fase de manter o ritmo das reformas e fomentar a competitividade. Estamos, portanto, perante um quadro que neste momento nos mostra aquilo que encontramos em 2011, fruto de uma década de estagnação económica, com o quarto maior crescimento da duvida pública, com uma dívida externa líquida triplicada entre 2000 e 2011 e com um desemprego triplicado entre 2000 e 2011. Toda a gente se lembra, espero eu, porque na verdade algumas pessoas gostariam que nós não nos lembrássemos, que estávamos de facto numa situação dramática em meados de 2011, com o país a contrair um empréstimo de 78 mil milhões de euros junto da Troika e, portanto, a ficar com a sua soberania e com a sua capacidade de decisão limitada por esse pedido de ajuda externa. O slide seguinte mostra-nos precisamente a evolução da dívida pública portuguesa entre 2000 e 2011 e o slide do lado, o quadro do lado, a dívida externa líquida, portanto a dívida ao estrangeiro. E por aqui se percebe bem qual tinha sido o crescimento da dívida nestas duas linhas entre 2000 e 2011. Este quadro mostra-nos a evolução da taxa de emprego e do desemprego e, portanto, percebe-se que aquilo que nós sofremos a partir de 2011, designadamente com o aumento da taxa de desemprego que ainda se verificou durante algum tempo, tinha uma história para trás. E essa história era a história de uma década em que o desemprego já tinha crescido, desde os números de 3.9 em 2000 até 12.7 em 2011. Portanto, o desemprego que nós sofremos nos primeiros tempos do nosso mandato não era uma novidade, haverá quem não se lembre, mas havia uma década de crescimento de desemprego para trás. Mas fizemos, entretanto, um caminho de recuperação de Portugal e estamos perante um quadro que sintetiza aquilo que fomos conseguindo fazer ao longo dos 3 primeiros anos. Mais crescimento, mais exportações, mais investimento, mais competitividade e mais confiança. Os quadros que se seguem mostram, precisamente, com maior detalhe, o que aconteceu em cada uma destas áreas. Portugal cresceu em 2014 mais do que a zona euro e, portanto, vemos ali que a diferença é de 0.2, diferença que se acentua na previsão para 2015, acompanhando o crescimento da zona euro, mas sempre em crescimento em 2016 e projetando também um crescimento superior ao da zona euro para os anos 2017 e 2018. Portugal tem um volume de exportações a aumentar. Temos, em 2010, um nível de 29,9%, que passa para 42,4% em 2014 e uma expectativa de alcançarmos, em 2020, 52 pontos percentuais. O que significa, de facto, que as nossas exportações têm subido a um ritmo muito constante e, ainda que possam abrandar, a expectativa é de que o ritmo de crescimento continue a existir. Relativamente ao investimento, temos uma previsão de investimento que vai de 15,3% em 2014 para 18% em 2020, investimento que, evidentemente, se quer que seja concentrado nos setores particularmente produtivos da economia, em que a previsão se encontra no gráfico ao lado. Portanto, esta linha mostra aquilo que foi o caminho da diminuição do peso da industrialização do país ao longo de uma década. Portugal foi-se industrializando ao longo de 10 anos, entre 2000 e 2010, e está agora a começar a recuperar o peso da indústria na economia nacional. Também a redução da carga fiscal sobre as empresas foi começada em 2013-2014, com a descida do IRC, e eu aqui queria fazer uma nota, queria sublinhar o facto de termos ouvido muitas vezes a crítica de se ter começado por uma redução do IRC. Quem está no Parlamento, como nós estamos todos os dias, ouviu muitas vezes essa crítica, questionando a opção do governo como se a baixa do IRC fosse menos importante do que a baixa de outros impostos. Nós sabemos que Portugal tem uma carga fiscal pesada, isso tem sido reconhecido, como é evidente, tem de ser reconhecido por toda a gente, mas a opção pela redução inicial do IRC não foi nenhuma marca ideológica, foi pragmatismo. É preciso reduzir o peso da carga fiscal às empresas, porque são as empresas que ou estão a passar dificuldades e precisam de sobreviver a essas dificuldades com uma carga fiscal menor, ou estão em condições de criar emprego e, portanto, uma suavização da carga fiscal sobre as empresas permitirá que elas reinvistam os seus lucros e possam ter menos carga fiscal e criar mais emprego. Estas medidas foram acompanhadas de algumas medidas tomadas no âmbito do novo Código Fiscal para o Investimento, que estão aqui, em alguns casos, discriminadas. Eu não vou, naturalmente, ler o slide, o slide pode ser lido por qualquer pessoa, e, portanto, vou apenas sublinhar que houve uma particular majoração para investimentos realizados em regiões desfavorecidas e, portanto, a intenção é sempre a mesma, é que as empresas tenham incentivos à sua fixação em regiões do interior, em regiões mais desfavorecidas, e possam, portanto, ter melhores condições de criação de emprego. Os resultados deste caminho permitiram que Portugal subisse no ranking que é anualmente conhecido e divulgado pelo Fórum Económico e Mundial 10 posições entre 2010 e 2014 e, portanto, inverteu-se uma tendência consecutiva de perda de competitividade e Portugal subiu nesse ranking de competitividade 10 posições. E aqui permitam-me, embora isto não esteja no alinhamento, e eu prometo que é só um pequenino desvio, que eu chamo a atenção para o facto de, o mesmo Fórum Económico Mundial, ter divulgado anualmente um relatório sobre a igualdade de género em diversos países, no caso, num conjunto de mais de 140 países, e Portugal ter subido, de 2013 para 2014, 12 posições no ranking da igualdade de género. Naturalmente que isso surpreendeu muitas pessoas, porque nós estamos habituados a que as pessoas esperem que, no momento de crise, as desigualdades se agravem também no que diz respeito à situação dos homens e das mulheres. Acontece que Portugal fugiu do guião que alguns tinham escrito a este respeito, e essas desigualdades não se agravaram, por razões diversas que se poderão explicar eventualmente mais tarde no período do debate. Mas queria aproveitar, até porque neste alinhamento não há propriamente uma entrada da matéria em que eu setorialmente me dedico, para chamar a atenção para esse ranking em que Portugal também subiu. Este gráfico mostra-nos o número líquido de criação de empresas em 2014, portanto mostra a queda das insolvências e das dissoluções de empresas entre 2012 e 2014, e a criação líquida de empresas, e portanto temos ali a conclusão de que em 2014 foram criadas mais 4.228 empresas do que em 2010, o que significa que ultrapassámos a fase mais crítica relativamente à capacidade e à resiliência das empresas à crise. Este slide enuncia diversas medidas que foram tomadas em diversos setores e que no fundo pretendem que Portugal se torne um país mais solidário e mais forte, e também um país em quem se confia mais. E portanto este outro slide mostra-nos precisamente o indicador do sentimento económico e o indicador de confiança dos consumidores, e nós vemos que entre novembro de 2011 e novembro de 2014, esses dois indicadores subiram sempre, o que significa de facto que a economia portuguesa oferece hoje mais confiança, tanto interna como externamente. E temos aqui por tópicos, há alguns pontos muito importantes para reter, o desemprego desceu para 13.9% e é a maior queda dos últimos 20 anos, eu queria atualizar aquele número, nós soubemos hoje pelo boletim do INE que o desemprego está neste momento em 13.4%, e não posso deixar aliás de sublinhar que o INE, ao publicar o boletim de hoje, aproveitou para corrigir os dados de novembro de 2014, em que tinha referido uma taxa de desemprego, tinha registado uma taxa de desemprego de 13.9%, veio hoje corrigi-lo tarde para 13.4% e portanto o desemprego de facto caiu, mas ficamos também a saber que em novembro não era aquele que o INE estimava. Vamos ver agora se daqui a dois ou três meses não teremos uma correção dos 13.4% para um valor inferior, seria sempre bem-vindo, apesar de não se poder deixar de registar em todo caso também esta falha nas contas do INE. As políticas ativas de emprego beneficiaram mais de 200 mil jovens, as prestações sociais aumentaram mais de 2.7 mil milhões de euros entre 2010 e 2015, e houve uma reforma do IRS que sabemos bem que foi feita com o sentido de apoiar as famílias e de defender a natalidade. Aqui temos com maior detalhe o desenvolvimento destes tópicos, entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014 foram criados 210 mil postos de trabalho, portanto é importante registar isto porque o que isto significa verdadeiramente é que também a conversa que nós ouvimos com alguma frequência nos partidos da oposição que o desemprego baixa por causa das pessoas que saem do país não é realmente assim. Há criação real e líquida de postos de trabalho, há aumento de postos de trabalho nos últimos anos em Portugal. Este número, como digo, está de repente em poucos dias desatualizado para 13.4% e aqui estão referenciadas algumas das mais significativas políticas ativas de emprego que foram seguidas nos últimos tempos e designadamente com particular peso o Garantia Jovem de que ainda hoje o Secretário de Estado do Emprego apresentou resultados e deu boas notícias quanto aos efeitos produzidos. Temos também aqui nas prestações sociais um aumento das prestações sociais de 2010 para 2015, de 2.7 mil milhões de euros. E isto é muito importante para que se perceba que não há nenhum desinvestimento nas áreas sociais e que aquilo que se ouve muitas vezes dizer numa conversa demagógica e fácil sobre a destruição do Estado Social não é de toda verdade. Aquilo que tem que se fazer é naturalmente o que tem sido feito, que é reformar o Estado Social para o tornar viável, mas isso não significou nenhum desinvestimento nem nenhuma redução de despesa com prestações sociais, como este quadro permite bem perceber. Relativamente ao IRS, como já disse, houve algumas medidas particularmente direcionadas para a proteção das famílias e em particular das famílias com filhos e com ascendentes a cargo e também um aumento das deduções, quer das deduções de despesas gerais familiares, quer das deduções de despesas com saúde e com educação. Vamos entrar agora na matéria das contas públicas do déficit de que já falou o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, designadamente no que diz respeito à execução orçamental de 2014, que ele aqui sublinhou que foi melhor do que a previsão que tínhamos feito relativamente a ela. E os próximos slides são muito importantes para detalhar esta questão. Vemos que tínhamos em 2010 a barra vermelha assinala o ponto crítico e mais alto do déficit em 11.2 e sabemos que em 2014 ele já ficou abaixo daquela coluna, portanto está corrigido abaixo daquela coluna neste momento com as últimas informações que temos sobre a execução orçamental. Era abaixo de 4.0. Exatamente. E portanto a previsão é que se cifre por volta dos 3.7, portanto abaixo da previsão que aquele gráfico ainda admitia. E reparem na linha que se foi cumprindo desde 2011 até agora, com a expectativa de que possamos, pela primeira vez em 2015, ter um déficit que é o menor dos últimos 40 anos e que é o primeiro déficit não excessivo dos tempos democráticos e portanto o primeiro déficit ficará abaixo do limite imposto pelas regras da União Europeia. E agora um slide, um quadro sobre a despesa do Estado, que também é muitas vezes chamada de insuficiente, é muitas vezes considerada como não feita e nós ouvimos muitas vezes numa conversa fácil dizer é preciso reduzir a despesa do Estado e aí ninguém mexe. Isso não é verdade. A despesa foi reduzida, como aqui se vê, de 2010 para 2015 em 11.4 mil milhões de euros e esta despesa não foi reduzida apenas em despesas com pessoal, como também alguns gostam de dizer, esta componente de redução de despesa tem um peso forte da redução em consumos intermédios, em bens e serviços e em diversas outras rúbricas da despesa do Estado. Para vos dar apenas uma ideia, porque esse é naturalmente o orçamento que eu conheço melhor, o orçamento da Presidência do Conselho de Ministros foi em 2014 35% inferior ao orçamento herdado em 2011. Portanto, há corte real na despesa do Estado e isso deve ser sublinhado. Este slide que se segue assinala as diversas áreas em que se fizeram reformas e em que naturalmente precisamos de as continuar. A educação, dando aqui um particular destaque ao aumento do número de estudantes que concluem os vários níveis de ensino e, portanto, à redução da taxa de abandono escolar precoce, que é evidentemente muito importante. No caso da saúde, o alargamento e isenção das taxas moderadoras e a redução dos custos dos medicamentos. Em relação à justiça, a maior rapidez e a maior eficiência e, portanto, a redução das pendências. E no caso da segurança, uma melhoria generalizada dos indicadores que trouxeram os níveis da criminalidade para os níveis mais baixos que registámos nestes últimos anos. Estes slides que se seguem detalham cada um dos tópicos do quadro anterior. Este, relativamente à matéria da educação, mostrando a evolução em cada grau de ensino, superior, secundário, pós-secundário e os níveis de sem escolaridade a baixar. Portanto, a escolaridade a subir nos diversos graus e a abaixar o número de pessoas sem escolaridade, com uma taxa de abandono escolar precoce a reduzir de 28% para 18% em 3 anos. A saúde, com o crescimento muito acentuado do número de utentes que estão isentos de pagamento de taxa moderadora, dos gastos em medicamentos pelos utentes do SNS e também do preço médio por medicamento que está assinalado nas últimas barras deste quadro. Há aqui uma síntese das principais medidas da área da saúde, a redução do tempo de espera de cirurgias, a redução do tempo de espera de consultas e outras que aqui podemos observar neste slide. E, antes de passar à observação deste slide da Justiça, eu não posso deixar de remerreter na questão da saúde porque nós sabemos que a questão da saúde está particularmente na ordem do dia e é uma matéria muito difícil em que evidentemente sempre houve e continuará a haver coisas que não correm bem, mas eu queria sublinhar que na área da saúde se tem feito uma reforma profunda que foi desde a reforma da dívida da saúde pagando um peso imenso da dívida acumulada pelo SNS, mas também num setor e numa área que é hoje particularmente sensível e nas últimas semanas tem sido que é a questão da contratação de médicos. Foram contratados mais de 1.700 médicos em 2014 e mais de 1.000 enfermeiros e, como tem dito o Sr. Ministro da Saúde, mais não se contrataram porque mais não existem. Portanto, é preciso termos em atenção que os problemas podem sempre acontecer na saúde, que é uma área muito delicada. Aconteceram sempre no passado marcados por uma certa sazonalidade também, mas aquilo que se tem feito na saúde em matéria de contratação de pessoal médico nunca se fez anteriormente e, portanto, não há qualquer desinvestimento na área da saúde, pelo contrário. Relativamente à Justiça, temos aqui o número de processos pendentes que se reduziram de 2010 a 2013 e, portanto, há aqui claramente um desafogamento dos tribunais em matéria de dependências. Este é o slide a que me referia atrás quando falava da redução da criminalidade, não só do número de crimes participados, mas do número de crimes violentos e graves. E chegamos à terceira fase deste ciclo a que se chamou manter o ritmo de reformas e fomentar a competitividade. E aqui chegamos também a uma matéria particularmente relevante que é do interesse de toda a gente, que é a do principal instrumento que temos no país nos próximos anos, precisamente para podermos completar as nossas reformas, podermos acelerar o crescimento económico e podermos garantir uma economia sustentável. E estou, naturalmente, a referir-me ao novo ciclo de fundos comunitários de Portugal de 2020, de que temos aqui a identificação de quatro domínios temáticos com a explicação de qual é a porcentagem que cada um deles representa no total das verbas que estão contidas neste novo ciclo de fundos. Este quadro detalha com mais por menor cada uma dessas áreas e, portanto, qual é a fatia do financiamento que vai ficar disponível para cada uma destas áreas, mas eu gostava também aqui, em relação ao quadro comunitário e antes de passar a outros temas, de sublinhar o seguinte. Com todos os problemas que possam ter acontecido, com muitos atrasos que se registaram nos primeiros anos desse quadro comunitário e que nós tivemos que compensar com um enorme esforço a seguir, a verdade é que mesmo em relação ao CREN, que agora está a terminar, Portugal tem a melhor taxa de execução do quadro comunitário anterior da União Europeia. De vez em quando é ali durante um mês ou dois ultrapassado pela Polónia, mas tem estado quase sempre no topo e neste momento está outra vez com uma taxa de execução do CREN que é a mais alta da União Europeia. E portanto é preciso termos em conta também que apesar de erros e com certeza falhas de ritmo que aconteceram nos primeiros anos, os três anos que passaram foram anos muito intensos no aproveitamento dos fundos comunitários e Portugal tem neste momento que se orgulhar da forma como executou o CREN nestes três anos e meio. Agora que temos um novo quadro pela frente, este quadro tem uma filosofia diferente, já toda a gente ouviu dizer isso e eu queria apenas sublinhar três tópicos. Trata-se de um quadro comunitário particularmente direcionado e portanto com prioridade ao financiamento das empresas em termos de competitividade e de internacionalização das empresas, mas eu queria sublinhar que não só. Porque eu própria nos primeiros tempos em que se começou a negociar o acordo de parceria senti muita preocupação de muitas pessoas, eu própria tive alguma, tenho que confessar, quanto à possibilidade de ficarmos sem fundos para a área da intervenção social. E isso não vai acontecer. Portanto, há pela primeira vez neste quadro comunitário um programa operacional para a inclusão social e esse quadro tem, portanto, verbas e verbas volumosas que triplicam no que diz respeito às verbas do Fundo Social Europeu para investir em inclusão social e em emprego. E portanto, apesar de ser um quadro com prioridade ao investimento, ao crescimento das empresas e à sua internacionalização, nas negociações deste quadro comunitário foi muito importante ter conseguido que a área da inclusão social tivesse verbas significativas, porque há aí muito trabalho a fazer que carece de um investimento que o Estado sozinho teria dificuldade em financiar. E portanto, queria chamar a atenção para isto, ao mesmo tempo e num terceiro ponto para dizer que outra característica deste novo quadro comunitário vai ser a simplificação. E o que é que isto quer dizer? Vai haver muito menos burocracia associada aos concursos, vai haver um portal do Portugal 2020 com toda a informação muito simplificada e transparente, as pessoas vão ser dispensadas de apresentar certidões e documentos comprovativos de situações que o Estado conhece através da administração fiscal, através da segurança social, etc. E portanto, é sempre possível ir buscar os próprios documentos aos departamentos públicos, aos organismos públicos em que essa informação existe para não sobrecarregar as empresas e os candidatos com essa carga burocrática e por outro lado haverá uma redução de prazos muito significativa na apreciação das candidaturas e no processo de decisão de Irmião. Bom, mas se calhar depois não há sanção para quem não cumpre. Portanto, desta vez há os gestores dos programas operacionais serão diretamente responsabilizados pelo não cumprimento dos prazos de apreciação das candidaturas, o que à partida é desde logo julgou uma garantia de que esses prazos muito mais provavelmente serão cumpridos porque haverá consequências para esse incumprimento. estes fundos europeus para investir na economia real têm 10 mil milhões de euros para promover o investimento dos setores produtivos e portanto não vou detalhar este quadro mas veem aqui como é que se desagregam esses 10 mil milhões para o investimento em setores produtivos. O que se pretende naturalmente é ter empresas mais competitivas e uma economia que no seu conjunto seja também e isto tem duas vertentes o aumento da produtividade que já se está a registar e que se pretende que cresça mas também a diversificação das fontes de financiamento. O que é que se quer com isto? Que este quadro comunitário possa financiar as empresas por forma a que elas tenham uma menor dependência do financiamento bancário do que aquilo que têm neste momento e a intenção é que esse financiamento bancário caia já caiu dois pontos percentuais a necessidade de financiamento bancário se aligeire à medida que o tempo vai passando. Este slide mostra-nos aquilo que tem acontecido e se espera que aconteça até 2020 na eficiência de alguns setores designadamente do transporte por ferrovia e no movimento dos portos portugueses. Aqui este slide refere-se à evolução da proporção das energias renováveis no consumo de energia portanto o que se pretende naturalmente é que o nosso consumo de energia seja cada vez mais fundado em energias renováveis e portanto que a nossa dependência energética do exterior se vá aligeirando. Aqui temos um slide sobre o investimento no capital humano basicamente em formação qualificação e educação e portanto cá temos os objetivos para a taxa de abandono escolar precoce que se pretende que vão aos 10% em 2020 e uma taxa de escolaridade crescente até 40% em 2020 esta linha mostra a produtividade nacional que já cresceu e que se projeta que possa crescer nos termos que este gráfico apresenta em duas áreas em particular e haverá para esta área em concreto 2.3 mil milhões de euros para aplicar em que? Em inovação empresarial e em exportação de alta tecnologia aqui a evolução da taxa de emprego que aliás conforme aos objetivos e pretensões da União Europeia é que se atinja 75% na taxa de emprego da população entre os 20 e os 64 anos em 2020 e aqui na área social uma demonstração do investimento que tem sido feito desde 2011 em três áreas fundamentais e críticas na sociedade portuguesa as creches em que nós ultrapassamos já os limites as metas conhecidas como metas de Barcelona relativamente à cobertura nacional de creches o apoio a idosos e o apoio a deficientes aqui muito brevemente também para não tomar mais tempo do que é suposto dizer-vos que também numa área que me é particularmente cara e que é a matéria da proteção das vítimas de tráfico de seres humanos e de violência doméstica tem havido um investimento não só a partir do orçamento de Estado mas também de verbas de jogos sociais de afetas à área da igualdade mas agora teremos também no âmbito do programa inclusão social e emprego verbas muito significativas que poderão que vão ser postas a concurso para apoio a IPSS a ONGs a entidades da sociedade civil que entendam criar respostas de qualidade relativamente ao apoio a essas vítimas este é um quadro de síntese que nos mostra algumas áreas em que naturalmente a nossa atenção foi grande nos últimos anos e terá de continuar a ser o aumento potencial do crescimento do PIB as exportações o peso da indústria o investimento o nível de emprego e o reforço a investimento que já vimos atrás e aqui esta listagem que evidentemente eu não vou ler é apenas um elenco daquilo que foram os principais planos estratégicos aprovados pelo governo ao longo destes anos vou terminar esta apresentação voltando ao slide anterior com uma referência conclusiva muito simples nós tivemos um momento dramático ao tomar conta do governo em 2011 fomos-nos apercebendo como todo o país se apercebeu que a dimensão do problema era bastante maior do que aquilo que nos tinha sido contado tivemos por isso momentos difíceis em que tivemos que tomar medidas que se consideraram absolutamente necessárias sabendo que elas eram naturalmente em muitos casos medidas impopulares foram tempos muito difíceis para todas as portuguesas e portugueses mas que deram resultados que estão agora a ser cada vez mais visíveis no crescimento da economia na redução da taxa de desemprego nos sinais de confiança na economia portuguesa na credibilidade do país perante o exterior perante não só os seus credores mas também perante os investidores e portanto e como temos aqui o senhor vice-presidente do partido que tem seguramente sobre os aspectos políticos mensagens muito relevantes para nos passar eu vou terminar dizendo apenas o seguinte daqui para a frente o país estará muito brevemente confrontado com uma opção e essa opção é uma opção simples e clara do meu ponto de vista entre regressar ao passado e arriscar um novo resgate porque aquilo que nós observamos em relação aos partidos da oposição e particularmente relativamente ao partido socialista que durante seis anos deixou o país na situação que nós encontramos e que não pode ter outro nome que não seja de dramática e nós observamos que não há mudanças o discurso do partido socialista não mudou apenas continua em estado de negação de desresponsabilização nunca admitiu a responsabilidade na situação que foi criada e nada nos faz imaginar nada nos faz supor que mudasse de políticas se voltasse a ter uma oportunidade para governar seria evidentemente do nosso ponto de vista mais uma oportunidade perdida e um desperdício do sacrifício que as pessoas fizeram que as portuguesas e os portugueses fizeram o outro caminho é um caminho de crescimento progressivo responsável e sustentado essa opção será o país a fazê-la dentro de alguns meses nós iremos para essa luta de cabeça erguida e de consciência tranquila por termos feito o que achávamos que era o que tinha de ser feito pelo país muito obrigada pela vossa atenção e aí Obrigado.